Fala, camada do céu, tudo bem com vocês? Eu sou o Periandrade, olha que dia especial, que lindo, maravilhoso, puta que pariu, gente, olha, que emoção que eu estou aqui, porque esse rapaz está num vídeo meu do Musical.ly. Chegou o dia, finalmente. Eu nunca participei? Poxagas, não, não. Eu que fui, eu que era o convidado, é, eu que era o convidado. Caralho, que bizarro. É isso, é isso, o dia chegou, o dia chegou, se vocês não conhecem eles, eu não sei o que eles estão fazendo na internet, tá? Tá bom. Gustavo, você quer falar alguma coisa sobre você? Só para as pessoas acharem. Ah, cara, eu sou negro, botafoguense, outro boné, é tudo que está óbvio, né? Mas o... Fala aí, galera, então, me sigam aí nas minhas redes sociais, aí que o Peri deve botar, que ele já falou que vai botar aqui. Sim, sim. Principalmente, acho que eu estou mais ativo agora, que são o Double Ticks, o Twitter e o Twitch. Exatamente, porra. Segue lá que a gente fala de música. Então, isso é uma coisa que as pessoas devem ter reparado que teve... Foi uma coincidência que aconteceu no vídeo, mas depois do dia de ontem, ontem que a gente está gravando na segunda, né? Depois do dia de ontem a gente não podia ser diferente, porque, né? Não é todo dia que o nosso time faz o que faz, vira líder, mantém o rival, é essas coisas. Coisa de futebol, tá, gente? E para receber Gustavo aqui, eu só poderia estar assim. Então, é isso. Porque hoje a gente vai falar de uma coisa que já vieram me dar prensada nos comentários, que é assim, está assim agora. A galera está ficando íntima, já falou assim, quando que o senhor vai fazer o reagindo de ter que me virar o novo disco da Fresno? Eu falei assim, gente, vai ter, calma, calma, porque eu não conseguia... No dia, era na sexta-feira do caso, eu não tinha conseguido ouvir ainda. Só para o final de semana que eu fui ouvir mais ele direito, assim. E vou te falar uma coisa, Gustavo, que acho que é o jeito que eu quero iniciar aqui, primeiras impressões, que é o seguinte, foi bom eu ter parado um pouco no teu ouvido. Por quê? Porque eu vou te falar que eu fiquei... A minha expectativa virou um pouco o pé atrás quando eu vi a tracklist inicial do álbum. Porque quando eu vi três faixas do inventário, eu fiquei assim, puta! Será que os caras usaram tudo no inventário e tipo... Eu sei que um monte de banda, um monte de artista faz esse negócio de puxar coisa de mixtape, ou de EP, ou de single solto para o disco final. Mas eu achei que a proximidade de uma coisa para outra foi muito grande. O negócio acabou outro dia, o inventário. E nem pela escolha das faixas. Até porque qualquer faixa, praticamente, que eu escolhesse do inventário, estava correta. Porque eu acho um absurdo aquela porra. Um absurdo, inclusive para as pessoas saberem já, vai ter reagindo, não só de Vou Ter Que Me Virar, mas vai ter reagindo também do inventário, que já está gravado. Os dois, na verdade, já estão gravados, só que do inventário já está um pouco mais adiantado, mas só deve sair depois do Vou Ter Que Me Virar. Então, eu fiquei meio assim, falei assim, fazer o seguinte, já que eu já não estou com tempo para ouvir direito, vou ter que ouvir pingado o disco, deixa eu ficar com um pouquinho mais de tempo no final de semana. Vai atrasar um pouquinho, mas vamos fazer o negócio direito. Fui ouvir. Falei, porra, tirando uma faixa específica, que é a 6,34, que eu acho uma das melhores do inventário, mas talvez seja a faixa que eu acho que não encaixou tanto com a proposta do geral, principalmente sonora, do Vou Ter Que Me Virar. Eu achei o resto ok, e eu fiquei pensando na ideia de tipo assim... Isso, isso, eu falo até isso não reagindo, ele era solo dele. Eu não sei como essas faixas entraram, talvez, eu não sei se você saiba melhor. Se foi porque elas tiveram muita audição no Spotify, ou se eu não tinha ouvido em lugar nenhum falando que iria entrar faixas do inventário, se foi a galera que estava pedindo algumas músicas para entrar, não sei realmente, se alguém que é fã mais aí comenta. Mas eu achei interessante essa ideia de tipo assim, cara, meio que viraram singles secretos do álbum. Porque eles lançaram cinco antes, mas lançaram, a gente que não sabia disso. Pra mim sempre foi o plano lançar essas, vou ter que me virar, porque elas fazem sentido na dinâmica do CD, na dinâmica de não ter dinâmica no som, mas com temáticas que se complementam com as outras. As temáticas, elas são bem encaixadinhas mesmo. Eu acho só que a 6,34, talvez ela seja mais e bem encaixada no inventário. No momento do inventário que ela é colocada, ela faz mais sentido pra mim do que aqui, mas ela também é uma música que fala de relacionamento meio torto, que ele fala ao longo de várias faixas do inventário, vou ter que me virar. As outras duas, eu acho mais bem colocadas, porque, eu não sei se você teve essa impressão também, mas eu achei que é o disco mais eletrônico assim deles. Que longe. Mas eu achei um eletrônico muito foda, que eu acho que é a parada que tipo assim, eu precisava daquele tempo, tipo assim, cara, tira realmente esse bichinho da expectativa, sabe, repensa do porquê que tá ali, pra tentar entender as músicas dentro desse contexto, porquê que elas estão ali de alguma forma, e ouve o disco. Mano, o jeito que o Lucas pensa, tanto a mixagem do álbum, quanto a ideia tecnológica e, digamos, eletrônica, e as pessoas que ele chama pra trabalharem nisso, sabe, os colaboradores, sejam da parte realmente de produção, sejam da parte de botar a mão dos instrumentos mesmo, eu acho que é um nível acima de quase tudo que a gente vê aqui no Brasil, cara. Eu acho ele muito arrojado, cara, muito. Cara, eles têm o talento natural, ponto. Ninguém ensina você a ser um excelente letrista. E tá demais, tá demais. Você pode melhorar com, enfim, com estudo, com prática, enfim. Com a vida, né, vivência, né? Pode melhorar também. Mas assim, você ser um excelente que nem ele é, é muito simples. Tem isso. Ter uma voz que nem é dele também é outra vantagem. Também acha que encaixa pra tudo, né? Bizarro isso. Você nasceu com aquilo e ele, obviamente, ele foi aprimorando. Você pega o Lucas de lá atrás, agora ele canta muito melhor. É. Ele sempre cantou muito bem. É, só que, cara, tem um negócio que ele joga a favor dele, que é, eles jogam a favor deles, que eles não têm limite. Isso. E tem bandas que chegaram no mainstream, no rock ou no pop rock, ou no pop rock é meio estranho, né, parece que eu tô falando de Jota Quest. Mas assim, o rock... É, porque a gente não sacou muita vez que o pop rock é mais amplo do que esse... É. Mais xalopinho, né? Indie, de eletrônico, de indie pop, enfim. Sim, sim, sim. Bandas que chegaram no mainstream, assim, dois exemplos que eu consigo pensar e que se encaixam muito no que a Fred se propõe é o Bring the Horizon, que é totalmente imprevisível e vou lançar um serviço só pop, foda-se. Vou lançar um CD aqui, vou quebrar a porra toda, foda-se. E o 21 Pilots, que também... Pode crer. Você não sabe o que esperar dele. Inclusive, tem música do Volta Que Me Virar, não sei se você acha isso, tem uma ou duas músicas que eu acho uma vibe muito do 21 Pilots, do último disco e do Blurryface, assim. Eu achei, caralho, mano, é muito a vibe. E, cara, e o Lucas, se você acompanhar ele, ver a live dele, você vê que ele... Cara, ele sabe de tudo, ele... Cabeçudo musical, maluco. O cara é bizarro. Ele absorve tudo e não tem preconceito nenhum. De nenhum, exatamente. Então, isso é muito bom quando você tem uma banda que tá disposta, que não tá amarrada em nada. E eu acho que eles entenderam isso 100% como uma alegria. O sua alegria, me parece, se é assim, ó, esquece tudo o que a gente fez. Esquece tudo o que a gente faz. Apesar de ter bastante música que remete a uma frase do, sei lá, Natureza Caos, parece que é algo do Sinfonia. Do Fight Together, parece que é uma coisa do Infinito. Pô, mas só te abrir com a rocha mais triste do mundo. É, pode crer. Ter um cara do acidente. Ter o próprio sua alegria fazer uma selada. Foi tipo, vamos esquecer tudo o que a gente faz. O que a gente quer fazer agora? Foda-se, não parece com a gente. O que a gente quer fazer agora? Aí foi ali. E aqui é mais ainda. É mais ainda nessa parada. E eu acho que agora eles se encontraram nesse lugar onde o Brain, onde o Pilot está. De tipo, eu não faço ideia do que vai vir. O Voltei que Me Virar, ele parece que é uma espécie, junto com o inventário, ele parece que é uma, eu não sei se uma trilogia, mas uma ideia, tipo assim, eu acho que o Voltei que Me Virar, ele parece o outro lado da moeda, que é o Sua Alegria Foi Cancelada. O inventário, ele parece o elo que liga as duas coisas, que liga a moedinha, sacou? Porque parece que você vê nitidamente a transição de uma coisa pra outra, enquanto ao mesmo tempo você parece que você tem a mesma ideia de, algumas ideias de letra, ou da mesma pessoa, só que em momentos diferentes. O Sua Alegria aparece, e inclusive eles têm até um poder de vislumbrar o futuro, seja sonoramente, seja socialmente, que é muito bizarra. Porque a Sua Alegria parece que é você vivenciando aquele momento ali, começo Bolsonaro, do país, todo mundo meio deprê, todo mundo meio, tipo, cara, que merda vou fazer na minha vida, ao mesmo tempo que, tipo assim, cara, parece que é como a gente começou a estar no começo da pandemia, sendo que foi lançado antes, foi lançado em 2019. É um disco que ele tem muito essa vibe, até uma coisa que você falou antes, a voz do Lucas. A voz do Lucas, ela é a diferença também dos dois álbuns. Naquele disco você vê a voz dele muito com um efeito muito carregado, a coisa down, pra dentro, minimalista, introspectiva. Aqui, e nas composições aqui também se refletem isso, as coisas são muito mais abertas, são muito mais expansivas, sabe? O som, mesmo que às vezes você esteja falando com letras muito densas, as letras são muito cortantes do Lucas em vários momentos, assim, seja pra falar de, tipo, relações humanas ali, seja de amizade, pode você enfrentar alguns momentos, seja de relacionamento, seja dessa questão justamente, que a gente tá vivendo sobre a questão de governo, a questão do país, dessas coisas, e a questão nossa de pandemia, porque parece agora, até com o nome, vou ter que me virar, alguém que, tipo, mano, eu já passei por todas as merdas que tinha que ser, se eu ficar aqui na bad, na merda, não adianta, porque não vai ter ninguém pra me acudir, e é isso, e até, talvez, com a saída do integrante, parece que é isso, tipo, cara, a gente tem que dar o nosso jeito e seguir em frente, tudo que é cantado aqui, tudo que é tocado, ele parece que ele é mais, mesmo que falando coisas na bad vibe, às vezes, mas parece que ele é pra cima, parece que ele tem uma coisa de, cara, isso tá voltando pros festivais, tá voltando pra vida, a música soa assim, pra mim, e isso dentro dessa palheta que você falou, touch on pallet, vim the horizon, você tem música que vai pro Fighter, que vai pro Mike and Mac Romance, que vai pro Music, e isso a gente já via, no inventário, ele ainda sendo mais maluco ainda, de palhetas e de coisas que faz, só que aqui, como é um disco, ele precisa ser mais conciso, ele precisa ter uma ideia mais bem fechada, sabe, ele precisa ter um começo, meio e fim, e a gente vê tudo isso aqui nesse trabalho, tudo, 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 chegou no ponto assim, você fala assim, cara, que fase que a banda tá vivendo, eu não consigo não ficar com expectativa pra cada coisa que eles lançam a partir de agora, sabe, já acaba antes, mas é porque eu não tenho condição, cara, o nível de qualidade é muito bom, tô num momento mágico, assim como nosso time, o Preston tá embalado, hein, tava muito embalado, tava muito embalado, você ouve e fala assim, cara, o que eu vou falar de mal do disco, não sei, não tem o que falar, eu não tenho o que falar, eu tenho que ser um gralho, ainda acreditar, poder falar alguma coisa mal, ó, cambada, fique de olho no canal, se Deus quiser, essa semana tá saindo reagindo aqui, e o Gustavo fez o reagindo lá na Twitch dele, vai estar o link aqui embaixo, tá, sigam ele nas redes sociais dele também, Instagram tá sempre postando coisa, Twitter tá, ativizão direto mesmo, me segue lá também, e é isso, né, e o primeiro programa com o Gustavo aqui no canal, que orgulho, tá, cambada, foi isso, você falou que o vídeozinho, espero que vocês curtam, não esquece de comentar, curtir, compartilhar esse bagulho todo, e até a próxima, tá, aquele beijo, aquele abraço, aquele tchau, fui. e até a próxima, e aí, Obrigado.